Amigos, o Internacional joga daqui a pouco contra o Nacional de Montevideo. Enfrentamento histórico, 1980, o Internacional perdia para o Nacional de Montevideo a chance de ser o primeiro clube gaúcho a ser campeão da Taça Libertadores da América. Passaram-se os anos, 26 anos depois, o Internacional tinha a oportunidade de descontar aquela duplicata. 2006, o Internacional empata uma com o Nacional, ganha outra do Nacional e parte para o título da Taça Libertadores da América sob o comando de Abel Carlos da Silva Braga. O Internacional que tinha um belo time, mas que tinha bastante jogadores médios. Como hoje o Internacional tem jogadores de excelência e vai ter mais, Arangues, Ener Valência, jogadores bem bons, Vitão voltando a jogar aquele futebol, quem sabe o Bustos ressurgindo, quem sabe o Depena ressurgindo, quem sabe a confirmação do Alain Patrick, quem sabe com a sombra do Ener Valência, nem é sombra, ele é a sombra do Ener, no caso, com o Ener Valência puxando para cima, Luiz Adriano joga mais. E os dois ponteiros do Inter que eram invejados por grandes clubes brasileiros, Pedro Henrique, Wanderson. Então, há, a partir do Nacional, um emblema no ar, o emblema da reação, o emblema da possibilidade, o emblema do enfrentamento entre times históricos, o Nacional e o Internacional. Também houve em 97, quando o Nacional eliminou o Inter da Libertadores, houve em 2019, quando o Internacional ganhou e fez campanha naquela Libertadores da América com o Odair Helman, quer dizer, então, há sim, no ar, um sentimento de jogo grande, de enfrentamento grande, de reação, que seja hoje o Inter, com a presença do Arangues, do Moledo, do Mercado, do Vitão, do Bustos, falei do Arangues, do Arangues, todo mundo em Montevideo, então, que seja a partir de Montevideo, essa melhora no time do Internacional. Pouco importa se vai jogar com o Depena no meio, com três atacantes, o que importa é que esses jogadores acreditem no potencial, se esmerem, se entreguem, arrastem o bumbum no chão e que Deus ilumine também o Mano Menezes, não só nas opções para começo, mas de troca. O Inter tem condições de reagir, o Inter tem elenco, o Inter tem história, o Inter tem técnico, então, o Inter pode mais, deve mais. Vamos ver o que pode construir o Colorado a partir disso. Ativo eu e você na maior atividade sempre, 0800-003-1500. Ativo para você fazer bonito na hora H. Maxi Econômica, toda terça-feira é terça máxima na Maxi Econômica. E todo sábado é feirão de fraldas, especialmente fraldas geriátricas. E a linha de vitaminas Eon Wellness. De malato de magnésio está aqui. E também, outro de hoje, óleo de cocô. Para você ter saúde, saúde é o que interessa e saúde é na Maxi Econômica. Desco vem comprar barato, vem comprar no Desco. KTO.com, aposte você acima de 18 anos com responsabilidade. Zé Pneus, o maior autocenter do Rio Grande do Sul. Masfer, assessoria, ligue 3950588. Doutor Milton, Natana prestando assessoria a mais de 100 prefeitos Brasil afora. Evidência, terceirizar é evidente, com Evidência. Pousada do Conde, para descansar lá em Canela, Pousada do Conde. 54984259723. Desentupidora Jota Sul, entupiu, transbordou, desentupimentos em geral. Visita agora, porque é 24 horas por dia. Pode chamar 991443000. 991443000.